O Cidê já vem naquela mulher da brusa varia e a saia de outra cor Vendo nela desprezada lembre que já foi minha amada, já foi meu primeiro amor 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 No tempo que eu lhe amava, só idê de amar, me enche de amor Por causa de corbecinha, de fofoca, de vizinha, essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa bolha me deixou Essa bolha me deixou Essa bolha me deixou No calço da vossa amiga Já deixou essa bolha vinda Pra viver no cabaré Se vendendo por cestão Pra viver de mais mal E se lidar com quem quiser 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 Minha filha tentava atravessar o que o cavalo Com esse tanto de amor Foi pesado, me derrubou, acreditar no amor E o malandro que passei Que passado que passei Que passado que passei Que passado que passei Que passado que passei Tá bem assim, rapaziada